Controlar um tumor de forma que ele promova a própria extinção. Esse é o objetivo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais que descobriram que os nervos sensoriais podem bloquear o crescimento de melanomas. Aponte a câmera do celular para o QR Code que está na tela e você poderá ver um conteúdo exclusivo sobre essa pesquisa que pode ajudar a salvar muitas vidas. A pesquisa foi feita em camundongos e os resultados foram considerados animadores. Nos 12 ratinhos submetidos aos testes em laboratório, as células cancerígenas dobraram de tamanho em relação aos da mesma espécie que não foram examinados. O estudo tenta provar que é possível controlar um tumor de dentro dele ou que ele mesmo pode provocar a própria extinção. A explicação estaria no sistema nervoso, que ainda não tem seu papel totalmente esclarecido, na propagação sem controle das células cancerígenas pelo corpo. Os pesquisadores defendem a hipótese de que os nervos podem ser a porta de entrada para tratamentos que bloqueiem o avanço do câncer. Esses nervos sensoriais são como um exército que está tentando combater o tumor. Agora que a gente sabe que elas tentam combater o tumor, nós vamos tentar treinar esse exército para funcionar de uma forma muito mais ativa, para realmente ou parar o crescimento do câncer, ou então tentar bloquear ou até fazer desaparecer esse câncer do nosso organismo. A pesquisa ainda está na fase inicial. Ainda são necessários muitos outros exames antes dos testes em humanos. Mas nas próximas fases, se os resultados positivos de agora forem confirmados, a expectativa é de que em cinco anos a descoberta esteja disponível para os pacientes que lutam contra a doença. O próximo passo agora é tentar em vários testes pré-clínicos, em vários modelos animais de câncer, tanto camundongos como outros tipos de modelos, como cachorros e outros tipos de modelos animais. Tchau, tchau.